E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Garota Malvada. Mas antes, bora de likezinho, logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba playluk pra ficar por dentro de tudo, me segue também nas outras redes sociais, roxinha, tiktok. Entra no nosso servidor do Discord e torne-se um membro aqui do canal, beleza? Todos os links estão aqui embaixo na descrição e bora jogar. Bom, galera, tamo acordando aqui e aparentemente acordando com uma treta. Parece que faz uma eternidade que o Winton não se envolve romanticamente com seu par. Pode ser paranoia, ansiedade ou um pressentimento. Mas o Winton não consegue parar de imaginar o que seu par está fazendo e quem está vendo pelas costas dele. Meu Deus, o sentido aranha do Winton apitou e não tá mentindo. Tudo bem que não apitou com a karma, né? Pode ser que ele acredite que, tipo, né? Karma? Não, não. Mas, só sentindo de outra pessoa aí, real, temos outra pessoa na jogada que é o Michael. Winton, meu Deus. Bom, é... Inicia uma transmissão aí pra não cair a tua fama, né? Ai, Deus. Vou botar todo mundo pra se exercitar. Vamos acordar, vamos se mexer. A Melanie eu vou colocar lá pra gravar. Grava o treininho de hoje? Bora, chega aí. Dá uma boxeada. Todo mundo aqui na academia. Mostra o nosso dia a dia, né? Nosso marido, nossa assessora. Olha só como eles são unidos, todo mundo junto, né, gente? Tem que mostrar essa vida na internet. Tem que falar que tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Botou um som. Cuidado com o copyright, tá? Cuidado, mas só vai. Imagina a cara da Joy aí, tá? Imagina a cara da Joy porque... O poção de cabelo que ela deu em você, a gente não esquece não, tá? O tapão que você levou na escola umas 10 vezes, a gente não me esquece. Então você treina aí, porque a gente vai se vingar nisso aí também, tá? Ah, gente, esqueci de comentar. Olha aqui, o homem cresceu ontem, virou adulto, tá? Ele era jovem adulto, virou adulto. Eu esqueci. Confesso, esqueci. Esqueci do churrasco. É, acontece. Beleza, ó. Já gravou aqui? Já finaliza a gravação. Finaliza a gravação. Opa, eu sou errada. É a Melanie. Finaliza a gravação aqui. Ganhei... Eita que eu ganhei 2 mil conto. Do quê? Ah. Nossa, pera. Ô, senhor. Muita informação na minha cabeça. Ganhei dinheiro com os direitos autorais, com os vídeos. Diquinhas fitness by Mel. Olha só. Traz aquela coisa mais íntima, né? Ó, os direitos autorais, os vídeos. Tá. O Whinton não trabalha hoje? Então, tá. Vou ter que passar o dia fora de casa, Whinton. Então, olha só que triste. Poxa vida. Porque de jeito que a Melanie, ela ia trazer o boy pra casa, tá? Não ia pensar das vezes, não. Ela ia trazer. Karma tá chorando aqui no armário. Acho que Karma não tá curtindo muito o plano de Melanie. de tentar aí ficar com uma outra pessoa e tal, por conta da fama, por causa da grana, por causa de tudo. Ih, será que vai rachar aí esse duo? Tá triste, tá? Tá triste. Bom, Melanie tá vindo aqui tomar seu banho de banheira. Mas eu quero tomar o quê? Um banho de essência. Um banho de pétalas de rosas. Não, pra entrar no clima, pra entrar na vibe, porque a gente tem que seduzir ainda mais o boy. Ontem ela tinha passado mal. Eu falei, não, deve ser por conta de doença. Mas ela acabou não ficando doente. Deixa eu só clicar aqui nessa privada por desencargo de consciência. Não tem teste de gravidez. Que bom, que maravilha. Ai, gente, vai que... Não ia rolar, não. Não ia rolar, não. Caramba, eu acho que eu estava pressentindo essa ligação. Bora, partiu. E só ele e Melanie, tá? Karma vai ficar em casa. Chegamos. Onde é que você me trouxe? Ai, que lugarzinho. Ah, não, não é feio, não. Não é feio, não. É um pub universitário. Tem uma pegada mais jovem, como nós, né? Que nós somos jovens, né? Inclusive, eu preciso ver se eu recebi a carta da universidade lá, me admitindo na universidade. Enfim. E ela veio gata, tá? Ela veio arrumadíssima. Manda um drink. Olha, eu acho que eu estou preferindo pegar essa galera que não é tão famosa, viu? Apesar que ele é astro em ascensão. Mas enfim. É que eu vou precisar dessa fama. Esse que é o problema. Gente, tipo, ela não quer ser famosa. É que ela precisa ser famosa para conseguir falar com as famosas, porque geralmente as famosas são ricos. Entendeu? Ai, que rolê. Olha, coraçãozinho, discute medo. Discute os seus medos. Abre o seu coração para ele. Aham, o teu coração. Nesse rolêzinho, ela contaria para a Karma o que ela está fazendo real ou meteria o doido? O que vocês acham? Sei não. Acho que ela não iria contar para a Karma, não. Ela gosta da Karma. Karma gosta dela, mas eu não sei até onde esse gostar é um gostar de amor. da parte da Melanie, né? De amo você. Sabe? Não sei se é uma vibe. Minha cúmplice, alguém que eu sei que vai me fazer... vai me ajudar a passar um pano ali, sabe? O negócio é outro. ou se é o amor-amor mesmo. Não sei, não sei. Seria a Melanie capaz de amar alguém de verdade? E essa pessoa seria a Karma? Eu não sei. Michael acaba de ser um bom amigo de Melanie, gente. Olha como eles se divertem. Estão aqui jogando pingue-pongue com suco. Anseito a saber. Gente, esse baratinho da amizade negativa é por conta do coelho social. Coelho social, eu confesso que já está me irritando, tá? Eu vou desativar o meu coelho social. Chega. Coelho social é muito adolescente. A gente já não está mais nessa fase, né? Deu. Bom, está empatado. 3x3. Se a Melanie ganhar, vou pedir ele em namoro hoje. Se a Melanie perder, eu mato o Whinton hoje. Aqueles, né? Vamos ver. Vou andar aqui, acelerar um pouquinho. Toda vez que eu acelero no 3... Eu não sei se vocês são assim. Toda vez que eu acelero no 3... Ele trava. Se eu acelero no 2, aí vai bonitinho. Como vocês são assim também? Tipo, acelero no 3, só o tempo que vai. Mas eles ficam parados. Opa, aqui estamos ganhando. Mas no 2, joga bonitinho, vai bonitinho. Estamos ganhando. 3x1. E aí? Melanie ou Michael? Uou! Ganhamos. Então a gente vai pedir ele em namoro hoje. Foi o que eu falei. Ganhamos. 4x1. Olha, foi incrível. Opa. Ai, que ia ser minha melhor amizade. Achei que você estava me pedindo em namoro. Achei que você ia adiantar essa para nós. Meu Deus! Michael... Michael quer levar o relacionamento a outro patamar. Será que Melanie aceitará ser sua namorada? É claro. Ai, que lindo. Mas tá. Agora a gente precisa acabar com um outro romance. E assim, eu não vou só me separar. Por quê, gente? Se você se separa, existe o quê? A divisão de bens. E eu não quero dividir bem com ninguém. Deixa eu ver aqui a questão da culinária 2. Culinária 2. Tá. Meu querido. Lindo. Tá. Amei o encontro. Mas tenho que ir embora. Porque eu tenho um plano para seguir. Olha. Eu vim para casa. E eu já estou com o plano todo arquitetado aqui na minha cabeça. Primeiro deixa eu pegar aqui a correspondência. Ué, isso aqui não é a correspondência não? Isso é o lixo. Eu sempre... Erro. A correspondência é com o lixo. Pega aqui a correspondência. E tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu consigo fazer um nigiri de Baiacu. Porque aí, ó. Tem aqui o nigiri. E tenho que encontrar um nigiri de Baiacu. Eu acho que o nigiri de Baiacu, galera. Eu preciso saber a receita para fazer ele, né? O pior que eu acho que é isso. O nigiri de Baiacu eu preciso saber a receita. Deixa eu ter certeza. Porque a Karma, se eu não me engano, ela tem culinária alta. Ah, não. Ela tem culinária 3. Ou então você que tem culinária... O culinária 7. Vamos ver aqui. Perguntando. Tipo, se por acaso você sabe fazer o nigiri de Baiacu, assim... Ai, que deu uma vontade. O nigiri aqui normal. Deixa eu ver se eu encontro o de Baiacu. Que é... Eu acho que a gente tem que ir nas barraquinhas. Aqui mesmo de... Dessa cidade que eu acabei de esquecer o nome. Enfim... E... Deixa eu... Não, não... Gente, não vai ter. Eu tenho que ir lá na barraquinha e aí eu aprendo quando eu peço. E aí eu consigo fazer. Se eu não me engano, é exatamente isso. Peguei aqui a correspondência. Ó, peguei... Ah, é carta de aceitação. Tá, essa é da Karma. Deixa eu passar para ela. E aqui... Ah, nossa. Deixa eu ler. Ó aí. Foi. Tá. E agora? O que eu tenho que fazer? Ah, é lá no PC, né? Vou me graduar em quê aqui? Deixa eu ver. Eu quero uma graduação em ser bonita. Tem? Cadê? Vilania. Olha só. Vilania. Mas não é a vibe dela, não. Enfim. Já vejo em relação a isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Cadê as barracas daqui? Aqui. Deixa eu ver se tem barraquinha. Tem aqui. Ah, pedi comida. Não. Putz. Agora, qual barraca que é? Eu não tenho ideia de qual lugar dessa cidade. Pode ser nos outros bairros. Que isso? Nossa, que isso? Nossa, que chique. Nossa. Uma obra de arte, né? Tá. Não, ó. É o seguinte. Gente, eu sei que tem um restaurante que vem... Vamos, pera, pera, pera. Gente, se eu não me engano, nesse restaurante aqui tem como pedir um nigiri de baiacu. Né? Quem me acompanha aí nas outras gameplays sabe que eu já pedi um nigiri de baiacu que ele foi fatal. Né? Então, vou fazer o quê? Vou solicitar uma mesa. E assim, tem que... Olha, hoje é formatura? Formatura. Mas não vou, não. Eu preciso ver quem é o chefe. Qual é o chefe que faz a comida ruim. Esse é o problema. Eu descobri... Eu descobri... O chefe... E fazer a minha comida. Esse chefe fazer a minha comida. Vamos dar uma olhada aqui no menu. Porque eu tenho quase o nigiri de baiacu aqui, ó. Aqui, ó. E tem, olha aí, o atenção. Sushi feito com um infame baiacu. Atenção. Comer um nigiri de baiacu de baixa qualidade ou fazer isso de mau humor pode provocar um leve caso de morte. Adorei esse. Um leve caso de morte. Tá, eu vou pedir. E eu tenho que torcer pra ele vir ruim. Se não, eu posso fazer o quê? Estressar o cara. O Linton. E pedir pra ele comer. E ver se vai dar certo ou não. Então tá. Vou acelerar aqui. Porque eu fiquei ansioso. Eu quero ver o que vai acontecer. Pra começar, os chefes teriam que trabalhar, né? Não tem ninguém aqui? Oi, amores. Vamos trabalhar, lindos? Olha, se a chefe começou a fazer, se eu insultar ela, será que ela fica brava, descontar a comida? Não sei, tô metendo doido. Meu Deus, ele veio entregar a comida e derrubou! Caramba. Olha aqui. Ai, gente, o Felipe é o chefe. Ele é bom pra caramba, ó. Nigiri aqui, excelente, excelente. Enfim, pedir novamente aqui porque meu prato caiu no chão. Ai, galera. Não, não. Foi o Felipe que fez. Nigiri de Baiaco, excelente. Não. Essa mulher, eu não vi nenhum prato dela sendo feito aqui. Ela deve ser ruim mesmo, mas o Felipe que tá pegando todos os pedidos, véi. Eu vou embalar pra almoço caseiro. Se eu vou estragar ele e botar pra comer, a pessoa comer ele estragado. Será que dá o mesmo efeito, gente? Eu vou tentar pedir mais uma vez. Eu quero que ela faça, mano. Ó, Nigiri de Baiaco. Bora. Ó, a mulher, ela conseguiu fazer Nigiri normal. Ela não é tão ruim assim, essa moça, viu? Ai, acho que ela preparou o meu. Acho que veio dessa bancada. Ai, 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 ai. Ruim, 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 ruim. Normal. Tá. Vou embalar pra almoço caseiro também. Tá. Qualquer coisa eu tento fazer ele ficar putaço e comer. Cheguei. Cheguei em casa. Vou deixar o Nigiri na geladeira, mas... Bom, tenho que ficar de olho pra ninguém comer. E... Tá. O de... Excelente, eu vou deixar no meu inventário. Vou tentar fazer com que ele estrague. Ó, desembrulhei aqui. E vou... Ah! Oxi. Ah, jogou. Tirou com a minha cara, véi. Ela não comeu. Bugou? Ah, bugou. Ai, caramba. Aqui tá mostrando pra comer. Eu vou deixar ele aqui. Vou ver se ele estraga. E vejo se consigo fazer com que ele coma estragado. Isso tá estragado. Eu consigo fazer comer? Limpar, colocar... É, talvez eu não consiga colocar pra comer, né, gente? Só limpar. Tá bugando aqui, viu? Ah, mas o que não buga nesse jogo? Mas, enfim. Tá. Eu vou tentar deixar ele puto e comer o outro. É, o que tem que ser... É... O que é isso aqui? A não ser que, tipo, eu fique de olho e quando for estragar... Nossa, que rolê. Gente, eu acho que eu vou ter que fazer isso. Ó. Eu vou deixar aqui. Tenho que ficar prestando atenção nas 17 horas que vai passar. Quando tiver, tipo, 10 minutos pra estragar, eu boto pra ele comer. Que aí é o tempo dele vir e estragar e comer. Porque a ação já vai estar sendo feita. Nossa, que rolê. Mas tudo bem. É isso. Bom, galera. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o like e comentar bastante, tá? É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.